Música Recentemente muitas mobilizações populares em todo o Brasil em defesa de causas importantes como lutar contra a terceirização, em votação do Congresso Nacional, contra a redução da maioridade penal e agora em defesa da democracia, contra essas tentativas golpistas alimentadas por setores do Parlamento, do Judiciário, dos órgãos de repressão, um grande apoio na mídia convencional. É muito importante, portanto, que o povo brasileiro em cada cidade reafirme o seu compromisso com a democracia e reafirme o seu compromisso com a vontade popular expressa na eleição da Dilma em 2014. Música